Boa tarde Que bom, a senhora veio nos visitar Isso Boa tarde Como vai, dona Maura? Como vai, dona Nina? Me acompanhe, por favor Com licença Tô chocado, tô muito chocado A agressão da dona Dulce me pegou de jeito É, André, eu sei como é que você se sente, viu? É complicado, mas dona Dulce é responsável, sabe? Responsável, ela não sabe o que diz, sabe? Tá variando Ah, um pé na cova, mulher Obrigado Oi, André Olha, eu te peço mil desculpas Mil desculpas, deu tudo errado Eu fiquei tão sem graça Eu nunca imaginei que a mamãe fosse chegada Não, tudo bem O Bruno já me explicou Tá tudo certo, já Com o sinal da dona Maura Obrigada Cadê a Luísa? Não sei, não apareceu aqui ainda Ah, tá na faculdade Ela tem trabalho de grupo hoje Você tá tão calada Não foi bom, não? Não foi certo, dog Por quê? A gente se dá tão bem na cama Impressionante Mas isso vai levar a gente aonde? Por que que isso precisa levar a gente a algum lugar? Tão bom assim Tão gostoso Ah, pelo amor de Deus, dog Você tá falando de uma sessão de sexo e eu tô mal porque Eu trai tanta coisa que você espera de mim Esquece isso, Luísa Esquece essa história de casamento Isso é uma caretice, meu amor Gente muito mais importante que essa convenção besta O tempo passou e o seu discurso não mudou em nada Onde é que você vai? Eu vou embora, já é tarde Ô, Lua Onde é que você tava, Luísa? Eu tô te esperando faz um tempão Agora não, Pedro Tô sem cabeça Nossa Tá pegando Fui ver o dog Pois é Foi isso mesmo Ai, Pedro Ai Quando eu vejo aquele homem Eu perco totalmente o controle Mas depois Depois o quê? Depois eu caio na real e vejo que ele não vai me dar nunca o que eu quero O que você quer, Luísa? Eu quero ser feliz Mas eu quero construir a minha vida dentro de uma estrutura Uma estrutura mínima É O que você tá falando? Uma estrutura? Estrutura? Estrutura Isso eu sei que o dog nunca vai me dar Ele é incapaz de formar uma estrutura familiar Ele não liga pra família Eu ligo muito Ô, Luísa Eu tô precisando falar com você, Luísa Agora não, Pedro Mas é urgente, irmã Dá licença, Pedro Peraí, eu quero tomar banho agora Luísa Eu tô precisando da sua ajuda, Lu Pra quê? Eu tô preocupado com a vovó Com a vovó? Ela tá melhor do que nós dois, Pedro Fala o que quer, o que pensa Eu não quero que ela volte pra clínica Não quer? Eu vou tirar a vovó aqui de casa E ainda hoje A gente vai publicar a matéria com o Tony Mesmo ele mandando o recado pro cara Tony Castellamari quer mandar esses recados pro capo Pra poder se aproximar dele Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai acabar fazendo negócios Com o assassino das filhas dele Da mulher dele Esses caras não têm a menor moral Não se importam com a morte de quem quer que seja Nem da mulher dele Nem das crianças Nossa função é publicar as palavras dele O resto é com ele Muito bem Eu vou na sua Nós vamos publicar a entrevista dele Com o recado pro capo Que ele diz que não conhece, né? Mas eu sinto que tem uma história muito melhor Por trás disso Tem? Tem e a gente vai descobrir Você já conhece essa história, Lígia? Eu? Tá me escondendo por quê? O que é, Bebê? Por que você acha que eu tô te escondendo alguma coisa? Ah, claro É porque o delegado Telonio Meira Que esconda só comigo a só E isso deve ser por isso A história é boa, Lígia A gente vai publicar a história completa Tem uma moça sequestrada Você ouviu minha conversa com o delegado? Você é uma jornalista Você tem a obrigação profissional de contar tudo De revelar tudo Não pode trair seus princípios Me conta essa história direito, Baruel Tem microfone na minha sala, tem escuta Não, não, não tem microfone Não tem escuta, não tem grampo Não tem nada Então como é que você tem essa informação De que tem uma moça sequestrada? Faro Faro profissional, experiência Explica essa história direito, Baruel Você se deixou seduzir por um... Por esse bandido? Dito que bandido? Tony Castellamai Você se deixou seduzir por uma aventura com o mafioso, Lígia O que é isso, Baruel? Lígia Eu te conheço muito bem Você se deixou seduzir por uma aventura com o mafioso A coisa começou na Sicília O que é isso? Lígia Presta atenção, minha querida Eu não posso admitir Que você se interessa por um cara desse Você não pode admitir, Baruel O nome do nosso passado Ô, Lígia, a gente tava pra se casar Até hoje eu não entendi a nossa separação, Lígia A gente falava de casamento Por favor de Deus, solta Olha aqui, Lígia Eu não vou permitir que você se envolva com um cara sem nenhuma ética ou moral, entendeu? Eu não tive nada com ele, Baruel Eu não tive nada com ele Ele esteve aqui no seu apartamento Você tá me vigiando? Ele esteve aqui Você tava ouvindo uma história muito perigosa, Lígia A gente vai publicar a história completa Tem uma moça sequestrada e o Tony Castellamari quer se entregar no lugar dela Cuidado, viu, Lígia Esse cara pode destruir você Ele pode acabar com a tua vida Você não tinha o direito, Baruel Você não tinha o direito Você não tinha o direito de ouvir minha cabeça Você precisa ser forte, garota Precisa ter fé Doutor, isso aqui é um cativeiro, doutor O senhor precisa me ajudar Eu sou uma policial Eu tô sequestrada Saindo daqui, o senhor vai até a Polícia Federal Procura o delegado Telônio Meira Telônio Meira Não esquece, o senhor diz onde eu tô Eu não sei nem onde eu estou, meu querido Eu vou rezar muito por você E é só o que eu posso fazer com você E aí Apliquei um, um levante de fundo nela Logo, logo lá vai melhorar Tá É o seu próprio bem Tá bom É o seu próprio bem Calma, tô vendo só se ela não plantou nada no seu bolso Vai, Tuti Vai, Tuti Atende Ô besta Ele se provoca, provoca Provoca mais Não provoca mais esse pato Compra la sorella Vai, Tuti Atende Quero fazer negócio com você, Tuti Atende Quanto custa Me diz quanto custa, tua irmã Vai, me diz Atende Atende Atende, pelo amor de Deus Eu não tô aguentando mais Só isso Vocês vão deixar ficar Deixa eu ouvir Não, não, não Eu quero sair daqui Volti Atende Atende Bruna, Bruna Maria. Oh, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tchau, tchau. Tira o seu anel, tira. Aqui, vem, vem, vem. Nossa senhora, vamos lá para casa. Tira o seu anel, tira. Tira o seu anel. Bruna, 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 Bruna. Porca da miséria. Alô? Alô, é a Bruna? Bruna Maria. Quem é? Alô? É o Lucas. Bruna Maria. Onde é que você está? Eu estou nua. Eu estou nua. Eu pago o táxi, tá? Paga. Paga sim, paga. Me ajuda, Lucas. Claro. Claro que eu ajudo. O que você quer? Você me paga o táxi? Pago. Eu pago o táxi, pago tudo o que você quiser. Mas onde é que você está? Onde é que você está? É, para onde é que você está indo? E vem cá, para onde que eu vou? Eu levo a senhora para onde a senhora quiser. Para onde a senhora quiser, tá? Ah, eu vou para onde quiser. Vai para o jockey. Isso, vai para o jockey clube. Jockey clube. Eu pago 200. 450. Tio! Hã? Tua novela está bombando. Vai melhorar ainda mais. Aí está vendo? Onde você pisa, espalha sucesso. Ah, é? Você chegou aqui, não estou vendo mais gente. Me aluga. Vou te levar para o caçador, nosso restaurante no Diara. Está vazio? Está, está. Está meio triste. Vamos embora. Vai ser coisa boa. Quer? Quer. Mesmo? É. Começa. Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? Tô nua! Eu preciso de uma roupa! Tá! Maravilhosa! Calma, peraí! Calma! Que isso? Motel brilhante! Isso, isso, isso! Para! Deixa aí, garoto! Que isso? Me ajude, meu amor! A Luísa é rebelde demais! Tudo que eu falo parece velho pra ela! Pedro não para mais em casa, né? Estuda... Bom, eu vou discutir isso com... Com o André, amor! Essa coisa da... Dado bom! Como é isso? Nós podíamos dormir aqui hoje, né? A mamãe dormiu no nosso quarto a última coisa que eu quero acordar. Podemos? Hã? O quê? Passar a noite aqui? Ah, você... Você quer? Ah! Nós precisamos... Inaugurar esse hotel! É! Nós temos que inaugurar, né amor? Temos que inaugurar! Tá! Tá bom? É a Maura! A mulher do Bruno Vilar! Eu sei! O que que é? Rod, você me faz um favor? Nene? Não, meu anjo loirão! Você pode ir até à mesa do Bruno e dar um recado meu pra ele! Diz que eu tô grávida! Como é que é? Você tá... Entendi, é a novela! Você tá falando da novela, né? Não! Eu tô dizendo que eu tô grávida! Você tá gr... Fernanda, tá grávida de quem? Do marido dela! Ah, do marido da Maria Cristina! Mulher do personagem que não é novela! Rude! 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 Você tá tão ruim hoje! Eu tô falando que eu tô grávida! Eu! Eu tô grávida! Eu tô grávida dele! Fernanda, vai querer me dizer que aquele cara que vai te pegar de vez em quando... Dio mio! Vai lá, dá meu recado pra ele, vai, Rude! Olha, Fernanda, eu sou um cara super discreto, não vou comentar com ninguém! Por que não? Não é segredo! Como não é segredo? Todo mundo vai saber logo, ele vai se separar dela! Acho que você tá confundindo um pouco a novela com a realidade! Não! Ai, eu não vou me meter nesse assunto! Vamos pedir uma boa caça! O que é que você quer comer? O Bruno! Assado! Eu tô... Bom dia, hein!